Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Em março, Arthur Reis, fundador da BitMEX, previu o Bitcoin a 5 milhões de dólares e o Ethereum a 10 mil dólares. Já em maio, atirou para o lado oposto, apontando que o BTC chegaria a 20 mil dólares e o Ethereum a 1.300 dólares. Infelizmente, estava certo em sua última projeção. Agora, com o Bitcoin cotado a 22.400 dólares e o Ethereum a 1.220 dólares, Reis mostrou-se preocupado com o futuro das duas maiores criptomoedas do mercado. Afinal, estes níveis são o último suporte para ambas. Apesar de ter atirado para os dois lados, as análises do fundador da BitMEX são sempre lidas com cuidado por investidores devido à sua grande experiência com o assunto. Para Arthur Reis, as duas maiores criptomoedas do mercado estão à beira de um colapso, segurando-se em seus últimos suportes. Caso estes sejam rompidos, mais posições vendedoras entrarão no mercado à vista, sem uma próxima parada projetada. Indo além, também aponta que a quebra de tais níveis pode levar a falência de grandes players do mercado, o que seria um início do estágio 3 do bear market. Dono de uma escrita singular, Reis então aponta que está é a hora de rezar para o senhor Satoshi. Caso contrário, o mercado não deixará muitas opções para os investidores de criptomoedas, a não ser abandonar tudo por um tempo. Embora os usos tenham rompido, sem fazer muito esforço, o suporte do Bitcoin na região dos 30 mil dólares, a região dos 20 mil dólares é diferente. Como apontado por Reis, este é um nível crítico, e assim, mais investidores podem estar propensos a defender seu preço. Entretanto, além do risco de mais outra grande queda, outro ponto a ser considerado é o tempo de duração deste bear market. No momento, já estamos no sétimo mês de quedas, quanto ao futuro é difícil estimar mais quanto tempo o mercado permanecerá sangrando. Sobre o Bitcoin, o próximo grande evento está marcado para 2024, quando acontecerá o próximo Alvin. Já o Ethereum pode ter papel importante no encerramento deste ciclo de baixa devido à sua migração para o Proofof Stake, pois, programada para este ano. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!